Gente, bom dia! Hoje eu vim trazer uma dica de café da manhã pra PLV, é aquele dananinho de inhame. É bem facinho de fazer e nutritivo. Então, olha, eu cozinhei o inhame, um pouquinho de água, ele tá bem molinho. Aí eu descasquei aqui, ó, vou colocar no liquidificador. Não precisa nem picar, como ele tá molinho, depois eu vou pegar uma, umas três ameixas. Três ameixas. Essa ameixa aqui eu comprei no supermercado, a composição é só ameixa. Três ameixas. Vou colocar uma colherinha de óleo de coco, que é uma gordura boa, né? Vou colocar aqui no liquidificador. E um pouquinho de água. Não vou colocar muita água pra não ficar muito mole. Não fica com aquela consistência boa. Agora eu vou bater, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha, gente, já bati. Agora eu vou colocar ele. Açúcar é opcional. Peraí que eu vou tirar aqui, ó. Eu acho que não precisa, porque a ameixa, ela já é bem docinha, né? Isso daqui você pode dar tanto pra bebê quanto pra criança maior. O meu menino já tem cinco anos e ele come de manhã sempre. É só ir alternando as frutas. Esse daqui depois eu vou raspar o liquidificador. O que eu vou dar pra ele é esse daqui. Olha a consistência, ó. Bom, é isso. Espero que vocês aproveitem. Beijos! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.